Galera, eu vou recomendar um negócio aqui Que não tem nada a ver com o anime e tal, mas eu sei que vocês gostam também Vai ser rapidinho, tá? Prometo, mas é X-Men 97, tá? Maravilhoso Assista o X-Men 97, saiu o terceiro episódio de hoje, não vimos ainda É a continuação direta Do antigo, na verdade, aquele desenho antigo Dos X-Men foi o que me fez gostar de X-Men, sabe qual é? Sim, 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 faz quase 30 anos aquilo lá Acho que a maioria das pessoas E é muito legal, porque eu amo muito o Magneto, né? Achei um personagem fantástico, e eu tava lembrando Que eu vi passando, né? Porque aumentou muito As visualizações do X-Men antigo Que tava de X-Men Plus também E tem lá um momento que, logo no início Que o Fera é preso, injustamente E o Magneto vai lá e arromba a prisão pra tirar ele E fala, você tem que sair daí, esses humanos não sei o que E o Fera chega pra ele e fala Irmão, eu vou sair daqui, mas não vai ser assim Eu vou ter o meu julgamento E eu vou provar meu inocência porque eu sou inocente E aí mostrar o Magneto, que era Ainda é meio totalmente piroca, mas assim Eu já falei pra Magneto a gente libera Porque ele tem seus motivos lá E mostrar como o Magneto tá agora, né? Porque no X-Men 97 Ele é o cara que, ele tá querendo mudar isso nele, né? E essa coisa de que Tanto o Magneto quanto o Professor Xavier Acabavam querendo buscar a mesma coisa Só que os métodos eram muito, muito Antagônicos, né? Então é muito legal ver essa história Que o Magneto tá sendo líder dos X-Men Depois, porque o Professor Xavier não morreu Tá, gente? Ele foi pro espaço Não sabemos se ele volta, mas, né? Deve voltar, né? Tomara que eles consigam fazer Muitas temporadas dessa série nova Porque tá muito legal mesmo Tá muito legal mesmo Mas não é o ano? É o ano que sairia ela Isso, é Foi o ano que terminou a outra Em 1997, né? Exatamente Teve cinco temporadas A antiga e tal Isso é um episódio curto do antigo É que tá meio velho, né? Realmente Tá velho E o novo segue um pouquinho A velhice, mas a animação é maravilhosa Isso O estilo artístico é o mesmo Só que a animação Os efeitos eram muito feios antigamente Eles tiveram os efeitos Igual, só que bem feito agora Adicionaram um giro de câmera Adicionaram umas frescuras Porque a gente tá acostumado O Magneto Nos filmes Os poderes dele não tem efeito É, né? É só É invisível Mexe Mexe No antigo tinha Os bagulhos amarelos e tal E eles trouxeram de volta esse Foi bem legal, né? Cara, eu juro pra vocês Que quando a gente sentou Pra assistir esse desenho O David teve que me atualizar Do que que aconteceu Porque eu não achei É antigo, é Eu não achei Eu não Quase eu E saber que uma das críticas Do primeiro episódio É justamente Porque eles ficam toda hora Te lembrando de algumas coisas Sabe qual é? Hum Porque eles ficam falando Ah, esse é o Ciclope Ele precisa do óculos Para não tacar o raio Sabe aquelas coisas assim? Aham Eles fazem isso várias vezes No primeiro episódio O que eu achei desnecessário Pro dois motivos Porque é chato E porque não adiantou Tipo, ela ficou Pelo do um montão de coisa Sim Então não, não A mensagem que a gente tava passando Passou É tipo, o medo de dificuldade Não era entender quem que era o Ciclope Aham Era tipo Tá, cadê o professor Xavier? Isso, exatamente Cadê o professor É, verdade Porque, é, é Não, acho que antes A gente começar a assistir Eu falei pra ele Falei, tá, o que que eu preciso saber? Como é que terminou o outro Pra eu entender O que que vai acontecer aqui agora Talvez tenha gente Que realmente não conheça os X-Men Porque faz tempo que eles saíram, né? É Faz tempo que não tem nada de mídia Mas aí, por exemplo Tem umas coisas que eles fizeram muito bem No primeiro episódio Que é o quê? É o, olha aí O Bishop, por exemplo O Bishop, sim É que eu te contei Eu te falei logo de cara Qual era o poder do Bishop Mas eu acho Aí você me diz Não sei É porque eu te contei também Porque eles, logo no início da luta Ele tá atirando Ah, o cara tá com o lezeiro E mostra Ele absorvendo Logo assim Porque ele não precisa Logo mandando Isso é uma maneira mais fácil De você explicar Sim, sim Ela ficou na dúvida Por exemplo Quando o Ciclope tacou o raio Como é que ele matou todo mundo? Né? E o Isso é explicado também Que o Coisa do olho dele E o controle que o Ciclope tem hoje Ele consegue botar Só pra empurrar Só pra dar dano Ou pra destruir Ele tem as opções Então ele quando vai usar um mano Ele não usa pra matar Né? E tem essa E aí isso não foi falado E tal Aí por exemplo O negócio do Magneto com a Vampira Né? Ele se pegando ali É tipo Cara, por que o Magneto encosta na Vampira Não acontece nada Então, porque eu vou te dizer O desenho que eu tenho na minha mente Que eu assistia quando era criança Dos X-Men Era o Evolution Ah não É, isso é depois E aí, sabe Tem Tem muita diferença Tem muita diferença É, não, não É bem diferente Apesar de ser legal também Também gosto do X-Men Evolution é muito bom É, X-Men Evolution é legal também Mas aí tem essas coisas do antigo E eu fui ler Isso é muito curioso Né? Porque eu lembrava que a Vampira Pra ela voar e ter super força Ela tinha absorvido os poderes de alguém Só que eu fui ler que esse alguém Não é qualquer alguém É a Carol Danvers É a Miss Marvel, né? Então ela absorveu os poderes dela Permanentemente E também absorveu a consciência dela Por um tempo Isso E depois que ela voltou A ser a Vampira E aí ela já tinha esses poderes E tem toda a briga delas Porque a Carol Danvers volta Vai pegar os poderes dela de volta Eu acho que isso tem Na primeira temporada Não tem? Nas antigas? Olha, eu não lembro agora Aparece uma Carol Danvers A Carol Danvers Ela tá em coma Ah, é isso então E aí, isso é legal Porque essa pra mim O cara tá falando aqui Talvez pós o Avengers Ultimato É a melhor coisa que a Marvel fez, cara É o X-Men 97 É muito maneiro Não é grandes coisas, né amor? Tudo que a Marvel fez depois Eu te mato Não vai lá com as coisas Ué, e os Meu Deus Do Bradley lá Que eu esqueci Guardiões da Galáxia Esse é muito bom, realmente É, mas tava fechando Um arco que era Da saga antiga É verdade Mas o bacana é que Eles tão reapresentando Personagens assim que Há muito tempo Também não Tipo, ficaram meio em segundo plano Você pega, por exemplo Sei lá, o Ciclope Hoje em dia Nessa série Ele tá com muito mais destaque, né? Até, sei lá Dos anos 2000 Era Wolverine, Wolverine, Wolverine Sim, mas por causa dos filmes, né? Isso eu achei legal também É legal, até porque o Ciclope É... Eu nunca fui muito fã Desse Ciclope, não Mas justamente por ele ser Meio Superman da vida, entendeu? Eu sou o bonzinho No quadrinho ele é o ditador Mutante da atualidade Ele é o novo vilão Da parada É, no quadrinho hoje em dia Ele tá assim Mas lá nesse coisa Ele é o líder dos X-Men Ele é o líder de verdade Tipo, o professor Xavier Que manda Mas quando vai pro campo É ele que manda E todo mundo respeita muito ele Como você vai respeitar O X-Men dos filmes? Coitado E eu adoro aquele ator O James Martin Eu acho ele ótimo Ah, é o jogador original ainda É, só que o Ted É, o Ted do Westworld E... Só que nos filmes Ele é um bunda Porque eles quiseram Dar destaque pro Wolverine Coisa que o Wolverine era Um baixinho, calvo, peludo Descontrolado, maluco da cabeça É isso que é o Wolverine Não é o Hugh Jackman Mas é que tá Eu também gosto do Hugh Jackman Como o Wolverine, né? Foram boas escolhas Sim, foram E aí, mas o Ciclope Foi deixado de lado Então é legal que eles Resgataram isso A cena do segundo episódio Que explode o jato E eu até falei pra ela A tempestade foi pegar Não sei o quem A vampira não sei o que Eu falei Ué, quem vai pegar o Ciclope? Eu não preciso de ninguém, irmão Eu taco o meu raio E a morte se desce Foda E o maior efeitão Ficou bonito, né? Ele era um Capitão América Te encolhe no escudo Assim e cai É, pois é Então assim Legal, legal Tem muita coisa interessante O Morph, né? O Morph foi um personagem Que ninguém lembrava Mas que ele existia, né? Nossa, a primeira vez Que ele apareceu Eu falei, gente O Voldemort mudou de série? Só lembrei dele Por causa do Marvel Snap Porque tem ele no Marvel Snap Não, eu lembro que Ele tá logo no primeiro episódio Logo no primeiro mesmo Ele é original do desenho Ele é original do desenho Ele é original do time Ele é original do desenho E no primeiro Ele é capturado não sei por quem E eu acho que eles acham Que ele morre, né? Depois ele volta puto Porque acharam que tinha Abandonado ele Só que o Morph foi o Morph Filho da puta, cara Caraca, ele vira lá O Professor Xavier E começa a falar uma mão de mim Aí vira Jim Gray Pro Wolverine Ele é mó escroto, maluco